A paz do Senhor, queridos! Deus nunca disse que seria fácil a nossa caminhada. Jesus já nos advertiu que no mundo nós teremos aflições, mas também nos garantiu que Ele já venceu tudo. Então quem nele está é mais do que vencedor. O Senhor, Ele manda te dizer que Ele não precisa de muito para operar. O Senhor, Ele nunca precisou de muita coisa para fazer milagres. Nós às vezes nos desesperamos porque nós olhamos para a palma da nossa mão e nós enxergamos pouco ali para trabalhar. Nós olhamos ao nosso redor e nós vemos que os nossos recursos são poucos para fazer alguma coisa. Nós olhamos para nós mesmos e entendemos que poucas são as nossas forças. E logo nós começamos a imaginar que nós iremos ser derrotados, que nós iremos perecer porque nós temos pouco na nossa vida. Mas se você for olhar, o teu Deus sempre gostou de trabalhar com pouquinho mesmo. A Bíblia diz que quando o Senhor multiplicou o azeite daquela viúva dentro do seu lar, ela só tinha uma botija de azeite. A Bíblia diz que quando Deus levantou Davi para derrubar aquele gigante chamado Golias, ele só tinha cinco pedrinhas no seu alforje e foi só preciso uma para derrubar aquele gigante no chão. A Bíblia diz que quando o Sansão foi perseguido pelos seus inimigos, ele só tinha uma queixada fresca de jumento nas mãos e com ela ele derrotou aqueles que lhe perseguiam. A Bíblia nos diz que Gideão no campo de batalha só tinha trezentos contra um exército enorme de inimigos. Mas o Senhor com aqueles trezentos deu vitória a Gideão de uma maneira surpreendente. Deus manda te dizer, hoje você está preocupado com o pouco que você tem, mas é exatamente o pouco que você está carregando que Deus vai usar para fazer milagre. É exatamente esse pouquinho que você tem na palma da tua mão, que Deus vai começar a agir no sobrenatural. Te prepara porque o teu pouco vai multiplicar, o teu pouco vai render, o teu pouco vai gerar milagres dentro dessa história. O Senhor manda te dizer, ele nunca precisou de muito para operar o que ele quer na tua vida. Então vai ser com esse pouquinho mesmo que Deus vai entrar com restauração, que Deus vai entrar com restituição, que Deus vai entrar com renovo, que Deus vai entrar com providência. Te prepara para começar a glorificar a Deus no pouco. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, ser fiel no pouco eu te colocarei sobre o muito. Começa a dar glória no pouco, porque o pouco que você tem, o pouco de força, o pouco de fé, o pouco de esperança, o pouco de ânimo que está te restando hoje. O Senhor vai começar a fazer milagres com isso aí mesmo. É o pouquinho que sobrou dentro da tua história que o Senhor vai fazer um grande milagre na tua vida. Guarda esta palavra no teu coração. O teu Deus vai fazer milagres com o pouco que te restou, porque Ele é contigo. Amém?